A Liberdade 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 Hoje a gente está partindo para o terceiro capítulo do Profeta. Vamos falar sobre a liberdade. Muito bonito, muito interessante, inclusive porque é tão diferente do que hoje se pensa sobre a liberdade. Hoje eu tive a curiosidade de entrar naquela consulta universal que todo mundo faz hoje, que é o Google, e digitar a palavra liberdade, só para ver o que se pensa disso hoje em dia. É tão radicalmente diferente do que pensa Gibran, que realmente para a gente é quase que uma alfabetização nova, filosófica, uma nova acepção do que vem a ser liberdade. É muito interessante mesmo. Ele vai ver de uma maneira muito humana, ou seja, vai ver por outro ângulo. E muitas das coisas que ele fala hoje são desconsideradas. Porque não olhamos as coisas do alto, olhamos de uma maneira muito rasa, muito horizontal. Então eu acho que vai ser uma experiência interessante para a gente. As nossas palestras têm sido palestras curtas, rápidas, porque cada tema é bem pequenininho, não é? E como eu já avisei para vocês, eu pretendo fechar o livro, aqueles que tiverem disposição de ir até o final com a gente, falar de tema por tema, porque realmente vale a pena. É muito bonito esse livro e realmente educativo de uma maneira, que é como se a gente estivesse se alfabetizando nos elementos fundamentais da vida. E esse particularmente é muito importante. Então vamos lá. As considerações iniciais são sempre as mesmas. Vocês lembram que Gibran viveu apenas 48 anos de idade. É um libanês de nascimento, que se transfere para os Estados Unidos aí na adolescência, perde quase toda a família, e é patrocinado por uma jovem que até o final da vida o apoia, que era Mary Elizabeth Haskell, e morre então muito cedo em Nova Iorque aos 48 anos de idade. deixa várias obras, entre elas era também pintor, não só escritor. E a obra fundamental que mais se conhece é exatamente O Profeta. O Profeta foi escrito então em 1923, e já foi traduzido para aproximadamente 40 idiomas. É um livro que nunca parou de ser reeditado. Então é uma obra que realmente tem um sucesso ao longo dos tempos, um sucesso literário que poucas outras obras alcançaram. Embora eu ainda ache que ele é muito pouco entendido. Todo mundo se deslumbra com a beleza do Profeta, mas entender é trabalhoso. Você vai perceber que, por exemplo, a gente que viu sobre o amor, sobre a amizade, era mais fácil, era mais palatável. Aqui na Liberdade ele já vai entrar com coisas tão complexas que eu fico imaginando quantas pessoas param e se questionam o que será realmente que ele quer dizer aqui. Ou simplesmente largam para lá, porque não é tão simples. Alguns capítulos que não são tão simples, e esse vocês vão ver, não é tão simples. Ele é profundo. Ele é mais vertical no sentido de insinuar do que horizontal no sentido de dizer explicitamente. Ele insinua e convida você à reflexão. Descubra por você mesmo o que eu estou querendo dizer com isso. Porque, ao descobrir, você vai desenvolver um monte de ferramentas para dialogar consigo mesmo, vai fazer perguntas interessantes para si mesmo. Então, se vire. É como se dissesse isso. Se vire. Procure dentro de você as respostas. E a gente não está muito acostumado a isso, né? Hoje em dia estamos acostumados às coisas muito mastigadas. Eu costumo chamar de fast-food intelectual. McDonald's intelectual. Onde você já vê tudo muito processado, as coisas não nos convidam a refletir. Gibran é um convite a crescer, a refletir, a aprofundar-se em si mesmo. Bom, e também basicamente a história, também já falamos bastante sobre ela, que se trata de um profeta que sai da sua terra, vai para uma cidade, orfaleze, e nessa cidade ele vive como um forasteiro por 12 anos. As pessoas não dão a mínima importância a ele até o dia que ele resolve voltar para casa. Falávamos que a consciência se dá por contraste, né? Valorizamos as coisas quando estamos para perder. Só percebemos as coisas quando não as temos mais, o valor que elas tinham. E aí quando ele anuncia que está indo embora, que seu barco veio buscá-lo, a cidade entra em pânico, porque percebe que estava perdendo um sábio. Estava perdendo sem ter ganho, porque durante 12 anos não tinham aproveitado da presença dele. Aí todos o cercam e pedem que ele, antes de ir embora, responda algumas perguntas. E ele, generosamente, então, vai responder várias perguntas. Sempre existe uma relação entre quem pergunta e o teor da pergunta. Nós, no próximo mês, vamos falar, por exemplo, das crianças, a criação dos filhos, que é bem interessante porque estamos no mês das crianças, né? E hoje, então, sobre a liberdade, que é perguntado por um orador. Vocês podem me perguntar por que a liberdade é perguntada por um orador. O que tem a ver isso? Porque orador não é bem o que a gente entende hoje, simplesmente uma pessoa que fala bem. Etimologicamente, orador e oração têm a mesma raiz. É falar daquilo que te vai à alma. Então, o verdadeiro orador é um homem que tem necessidade de entender o que vai na sua alma. Então, esse orador pergunta para ele o que é a liberdade. Fala-nos da liberdade. Ele vai expressar alguns conceitos muito interessantes. Então, depois de 12 anos, depois desse discurso, que é o profeta, ele retorna para a sua cidade. E vamos lá, falar um pouco sobre a liberdade. Uma das coisas que vocês vão perceber é que ele não tem a tônica. Ele, inclusive, se coloca de uma maneira crítica, no sentido de mostrar as falhas da tônica que a gente dá à liberdade. Liberdade é querer livrar-se de alguma coisa. Livrar-se de quê? Se você não tem consciência, se você não tem sabedoria, corre o risco de você se livrar daquilo que você tem de melhor. Que é, em geral, o que acontece. Vou me livrar da responsabilidade, vou me livrar do compromisso, vou me livrar da honestidade, que muitas vezes acontece. Vou me livrar da fidelidade, da lealdade. Não é assim? Se o homem não é consciente, liberdade como livrar-se pode estar identificado com irresponsabilidade. Liberdade como não querer se prender a nada pode se identificar com irresponsabilidade. E esse tipo de liberdade, ele diz, é o pior tipo de escravidão. Então, mais ou menos, o teor da nossa palestra hoje vai girar em torno disso. Do que não é a liberdade e do que deveria ser. Do que deveria ser a verdadeira busca do homem para que ele realmente fosse livre. Ele começa de uma maneira muito parecida em todas as passagens, em todos os capítulos desse livro. E um orador disse, fala-nos da liberdade. E ele respondeu, Nos portões da cidade e à beira do vosso fogo, eu vos vi prostrar-vos e louvar a própria liberdade. Isso é bem interessante, né? Homens que se curvavam e se prostravam cultuando a liberdade. Então, eles eram livres ou eram escravos? Dessa ideia que eles tomavam como uma meta. Platão costumava dizer uma coisa muito interessante. Que o alimento é o tema preferido dos famintos. Não é assim? Quem fala muito de comida, você deduz de quê? Você deduz o quê? Perdão. Está faminto? Fala de comida porque não tem e gostaria de ter. Quem fala muito de liberdade, será que está como? Preso? Escravo? Porque aquele que é livre falaria tanto de liberdade? Liberdade é o tema predileto entre os prisioneiros, os escravos. Assim como a comida é entre os famintos. E, realmente, o que ele vai mostrar é isso. Homens prostrados diante de uma ideia que mais escraviza do que é propriamente liberta. Que é mal entendida, mal colocada e acaba se tornando uma algema. Como escravos que se humilham perante um tirano e o louvam, apesar dele maltratá-los. Então, imaginem vocês, várias tradições falam algo parecido com o seguinte. Que a vida é como se fosse uma viagem. Ela tem uma estrada, ela tem um caminho para ser trilhado, um caminho humano. Só existem duas possibilidades de você fazer essa viagem. Ou você vai no banco da frente, de olhos bem abertos, olhando para a estrada e indo na direção que você escolheu. Ou você vai no banco de trás, de olhos vendados, sendo conduzido por alguém que você não sabe quem é, e para um lugar que você não sabe onde é. Mas, parado, você não vai ficar. Porque nada se detém na vida. Tudo na vida é moto contínua, é movimento. Ou seja, você vai estar em movimento. Agora, existe uma opção. Ou você se movimenta conscientemente com aquilo que você se comprometeu, na direção daquilo que você se comprometeu, ou você vai se arrastado servindo ao interesse de alguém, servindo a pior das causas, que é a causa dos alienados que são manipulados por aqueles que têm interesses e sabem muito bem onde querem chegar e estão comprometidos com eles. Porque se você não tem compromisso com nada, alguém está comprometido com alguma coisa que talvez não seja tão boa e vai te usar para isso, solto você não vai ficar. Entende? Se você não assume livre e conscientemente a tua meta, alguém vai assumir uma meta por você e vai te usar para isso. Sem que você tenha consciência, considerando-se solto, livre. Solto nada está. Tudo soma em alguma direção. Toda energia do universo soma em alguma direção. Então, isso acaba gerando uma tirania, uma escravidão inconsciente, que é o pior tipo de escravidão que existe. Isso é uma coisa interessante que vários filósofos comentam. É importante que percebam a diferença entre a escravidão consciente e a inconsciente. Se eu sou escravo de alguém e sei, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou passar uma rasteira nessa pessoa, pegar essa chave das minhas correntes e fugir, não é isso? Agora, se eu sou escravo e me considero livre, eu vou acariciar as correntes que me prendem. E se alguém tentar me libertar, eu vou me virar contra essa pessoa. E somos escravos de muitas coisas na sociedade. Muitas formas do inconsciente coletivo, muitas massificações. E se alguém tentar nos tirar disso, consideramos como uma perda de liberdade. O mito da caverna de Platão mostra muito bem isso. Sim, no interior do templo e nas sombras da cidadela, vi os mais livres entre vós usarem a vossa liberdade como uma corrente e um par de algemas. Ou seja, no sagrado e no profano, na luz e na sombra, em todos os lugares da cidade, eu vi alguns de vós, ou muitos de vós, ou todos de vós, quem sabe? Os mais livres, ele diz. Aqueles que se consideram mais livres dentro de vós. Usarem a vossa liberdade como uma corrente ou um par de algemas. Entendam o seguinte, nós somos seres humanos, a natureza nos fez para isso. Mas nós temos uma necessidade de sobrevivência, que não é muito diferente da dos animais. Isso vai ser um elemento importante para a gente entender nessa palestra. Essa necessidade de sobrevivência gera necessidade de alimentos, de descanso, de procriação, de todas essas coisas que são da natureza animal. Então, dentro de nós, existem duas possibilidades, que ambas têm que ser atendidas e conciliadas de maneira harmoniosa. A natureza humana e a natureza animal. E ambas têm leis. Entendem isso? Ambas têm leis. Se você está consciente, você obedece as leis que regem ambas e harmoniza, fazendo com que a consciência humana domine o animal. Se você não está consciente, só existe uma possibilidade de obediência, que é a obediência à natureza material, animal, que vai te escravizar. E você não vai ter nenhuma possibilidade de liberdade. Essa natureza animal, material, ela tem três exigências. Três processos. Que são a criação, a manutenção e a destruição. São três processos da vida material. Ela tem essas três necessidades. Algumas religiões colocam até isso representado como deuses. Um Deus criador, um Deus mantenedor e um Deus destruidor. Por exemplo, a Trimurti na Índia, Brahma, Vishnu e Shiva. Essas são três leis do universo material. Se você não tem consciência da sua parte humana, sabe o que você vai fazer com essas três coisas? Vai ficar totalmente escravizado delas na sua versão mais animalizada. Criação vai virar só sexo. Manutenção vai virar só posse e avareza. E destruição vai virar violência. Entendem? Parem para pensar se a humanidade não vive essas três coisas desse jeito. Criação é o quê? Criação só no plano material. Só sexo. Manutenção é o quê? Só posses e mais posses e mais posses. Avareza. E destruição é o quê? Violência. Destruição, muitas vezes, daquilo que temos de mais positivo. E não do que temos de negativo que realmente deveria ser destruído. Então, o homem, quando não toma consciência, se a liberdade não é consciente, ela se torna um par de algemas, que o prende à natureza animal. Vamos falar bastante ainda dessa dupla natureza, que é bem interessante. E meu coração sangrou dentro de mim, pois só podereis ser livres quando desejo de buscar a liberdade, se tornar como um fardo, e quando cessar de falar de liberdade como um objetivo e uma meta adquirida. Entendam isso. Não é que a liberdade não tenha valor, mas ela não é a finalidade humana. A finalidade humana deveria ser valores, virtudes. E a liberdade é uma consequência disso. Porque se você busca a liberdade como finalidade principal, você vai querer a liberdade a qualquer preço. E a qualquer preço, nada é válido. E a liberdade vai se tornar uma escravidão e uma irresponsabilidade. O homem se liberta de quê? Da sua cólera, dos seus instintos, quando ele se compromete com o eu humano. Ele se liberta da sua impulsividade, da sua irresponsabilidade, quando ele se compromete com o eu humano. Quando ele não é capaz de fazer isso, o que ele vai fazer? Vai ficar escravo daquilo que ele tem de mais material, daquilo que ele tem de mais inferior. Portanto, a liberdade não pode ser desejada com o objetivo final. Assim como um subproduto do compromisso com a vida, do compromisso com valores. Aí, como consequência, você vai ter liberdade. Não sei se vocês entendem essa ideia. Tem um pensador chamado Kant que fala a mesma coisa em relação à felicidade. A felicidade, que a gente considera como um valor tão universal, ele diz que você não pode ter como finalidade última a felicidade. Você tem que ter como finalidade última o dever, princípios. E a felicidade é um subproduto disso. Se você quiser a felicidade como objetivo último, você vai querer ela a qualquer preço. E, portanto, não vai ser a felicidade humana que você vai ter. Imagina ter uma pessoa na rua que sofreu um acidente. Se eu parar lá, eu vou ver sangue, vou ver uma pessoa machucada. Isso vai me fazer feliz? Não, então deixa eu passar. A minha felicidade é mais importante do que isso. Já pensaram? A felicidade que você vai ter vai ser a humana? Que tipo de felicidade você vai ter? Você percebe que você tem que colocar o dever? E depois você vai ter um sentimento de dever cumprido, que é a felicidade também. Mas outro tipo. Entendem isso? É a mesma coisa que ele fala da liberdade. Bom, eu me comprometo com aquilo que é nobre, justo, bom, depois eu vou me sentir livre. Não, eu não vou me comprometer com isso porque senão vou perder a minha liberdade. Que tipo de liberdade vai ter? Entendem? Ou seja, ela não é um valor que foi feito para ser colocado como objetivo final, mas como subproduto do dever. Senão ela se avilta, ela perde a sua dignidade. Uma consequência daquilo que você faz, dos atos que você faz. Isso! Uma consequência natural daquilo que você faz quando age como ser humano. Mas não o objetivo em si. Senão você não vai ter uma liberdade humana. Você vai ter outra coisa. Você vai ter talvez a libertinagem, que é a sombra obscura da liberdade. A liberdade não. Só sereis verdadeiramente livres, não quando vossos dias não tiverem uma única preocupação, e vossas noites uma única necessidade e uma tristeza. Mas quando essas coisas sujeitarem a vossa vida, e mesmo assim vos elevardes sobre elas, sem vestes e sem amarras. As circunstâncias vão existir para todo mundo. Vai haver dores, vai haver limitações. Mas como eu vou responder a isso? De cima, como ser humano. Eu vou ter que passar por elas, mas eu vou responder. Seja o que for que venha, eu responderei como ser humano. Então eu vou ter necessidade de criação, como qualquer ser na natureza? Vou. Mas eu não vou criar simplesmente corpos. Eu vou criar esperanças. Eu vou criar possibilidades nas pessoas à minha volta. Eu vou ter necessidade de manutenção, de posses, como todo mundo tem. Sim, mas eu vou querer possuir também a mim mesmo. Eu vou querer possuir virtudes. Eu vou ter necessidade de destruição, porque é próprio da vida. Sim, eu vou destruir o meu egoísmo. Eu vou destruir as minhas debilidades, a minha cólera, a minha impulsividade. Ou seja, eu vou exercer as coisas que a vida pede de mim. Porque ninguém escapa a essas circunstâncias que são próprias da vida. Mas vou exercê-las como um ser humano exerce. De tal maneira que quem olhar por essa rota, essa trilha, vai dizer foi um ser humano que passou por aqui. Entendem isso? Uma das coisas mais bonitas é a gente imaginar uma pessoa olhando a nossa trilha pela vida e dizer aqui passou um ser humano, não foi um ser qualquer. Vai ser assim que eu vou exercer e vou dar minha resposta às circunstâncias da vida. Como um homem dá, e não como qualquer ser. Então, isso é muito interessante a maneira como ele fala. Não somos escravizados pelas circunstâncias. Podemos responder a elas como seres humanos. E viemos aqui para isso, inclusive. Para aprender a ser humanos através das circunstâncias. Isso é importante entender. E como vos elevareis, além de vossos dias e noites, se não quebrardes as correntes que vós, na aurora do vosso conhecimento, amarraste em torno do vosso meio-dia? Bem interessante isso. Na aurora do vosso conhecimento. Ou seja, naquele momento, isso é muito comum no momento histórico que a gente vive, aquele momento que a vida está nos dando maior energia. O que a gente diz? Agora não. Não é momento de eu parar o que eu estou fazendo para me preocupar em dominar a minha cólera, a minha impulsividade, em ser menos egoísta. Agora é hora de ganhar a vida, de ganhar dinheiro. Lá na frente eu penso nisso. Aí vou acumulando máscaras, não é? Lá na frente eu penso nisso. Tem tanto na frente assim? A vida humana é tão longa assim? Para nós considerarmos que o trabalho de construir a nós mesmos tem muito tempo pela frente? Será que tem tanto? Eu sempre costumo dizer uma reflexão que é importante que vocês percebam. Quando a gente menospreza um dia, um mês, um ano na nossa vida, achando que não é nada, que dá para adiar as coisas importantes da nossa vida, às vezes me dá a impressão de que nós somos seres que vivemos mil anos. Se nós vivêssemos mil anos, um dia, um mês, seria insignificante. Mas para quem vive o quê? Oitenta anos? Vocês vão te convir que não é tão pouca coisa assim. Um ano é um oitentavos de uma vida? Não é pouco. Perdão. É para ser considerado, não é isso? É para ser considerado? Um dia? Não é tão pouco assim. Dentro de apenas oitenta anos? É razoável. É para ser considerado? Ou seja, quanto tempo nós desperdiçaremos, achando que a tarefa fundamental do homem, que é a construção do homem, está cedo. Há coisas mais importantes para fazer. Até que chega um momento em que a vida se foi toda, e não fizemos aquilo que viemos aqui para fazer. Que é a construção de nós mesmos. Nos impormos sobre as circunstâncias e respondermos à vida, como os homens deveriam responder. Ou seja, vamos acumulando máscaras, e depois não conseguimos mais nos livrar delas. Na verdade, o que chamais de liberdade é a mais forte dessas correntes. Apesar de seus elos brilharem ao sol e ofuscar em vossos olhos. Existe uma antiga máxima que diz que a liberdade não consiste nos atos, mas na consciência que dirige os atos. Entendem isso? Não é exatamente o que você faz que determina que você é livre, mas o quão consciente você está disso. E hoje nós percebemos que é um dogma, por exemplo, entre os jovens se acharem muito livres. E o que eles fazem com essa liberdade? Muitas vezes se envolvem com drogas, muitas vezes com embriaguez, muitas vezes com vícios os mais diversos, e depois conseguem se livrar disso? Às vezes comprometem toda a sua vida com isso. Então foi liberdade para quê? Para se escravizar. Isso não é liberdade. Isso é entrega da liberdade. Isso é delegar a alguém o direito de dominar e escravizar a nossa vida. E normalmente gera um compromisso que vai muito adiante do que a gente pensa. São roubos de juventude. Em geral, não. Conforme o quanto nos escravizamos, aí pode gerar uma limitação para toda a vida. E, em geral, vai gerar uma limitação para toda a vida. Então, a liberdade não está exatamente nos atos, mas na consciência que dirige os atos. É aquilo que nós consideramos como o jovem mais livre, aquele que faz o que quer. Em geral, ele está fazendo o que ele quer, o que os instintos mandam. Vocês percebem o que é um escravo? Uma pessoa que está escravizada por vícios, ela pode dizer para você que amanhã, às dez horas da manhã, eu encontro com você? Não pode. Porque ela não é dona do seu futuro. Se alguém entregar uma garrafa de bebida para ela, às nove horas da manhã, às dez horas da manhã, ela não sabe onde ela estará. É como uma folha ao vento. Ela é escrava do vento. Entendem isso? Se às nove horas da manhã, alguém entregar a ele uma droga, às dez horas da manhã, ele não sabe onde estará. Porque ele não tem força moral para dizer não e ir na direção que ele escolheu. Ele é escravo das circunstâncias. É o que vier. É para onde soprar o vento. E isso é chamado de liberdade. Um jovem livre que pode fazer tudo. Pode fazer tudo? Ele pode se comprometer, por exemplo, em mudar a sua vida? Em mudar a vida da humanidade? Ele pode se comprometer em ser um ser humano melhor? Não. Então ele não é livre. Ele é um escravo. Ele abriu mão exatamente daquilo que ele tem de melhor. O quê? Além de fragmentos de vós mesmos, descartareis para que sejais livres. O quê? Parte de vós mesmos descartareis. E o pior é que não são as piores partes. É o que falávamos, né? Se liberdade é livrar-se, livrar-se de quê as pessoas estão querendo? O que as está limitando nesse momento? O que elas querem se livrar? Em geral, se livram de tudo aquilo que as trava nos seus interesses. Então é muito fácil, por exemplo, uma pessoa se livrar da honestidade. Vocês já ouviram falar naquele Estado Popular muito cínico que diz pagando o bem que mal tem? O quê que essa pessoa se livrou? Da honestidade? Da integridade? Da sinceridade? Ninguém é porque só eu vou ser. Da coerência? Ninguém age assim porque só eu. Em geral, se livra daquilo que puxaria para cima, porque cair é mais fácil. Percebe? Se livra de subir, que exige mais esforço. Pela lei do menor esforço, se livra daquilo que o elevaria à condição humana. Eu acho muito interessante. Vocês conhecem, eu acho que a maioria já esteve aqui e conhece o trabalho que a gente faz em Nova Acrópole. É um trabalho voluntário que se estende por mais de 54 países no mundo. É muito interessante porque o que nós procuramos é ajudar as pessoas a criarem um estado de consciência, crescerem como seres humanos. e é um curso que tem duas horas por semana. Aí a pessoa tem um compromisso. Ela pensa em sacrificar o tempo que ela fica na rede social? Não. Ela pensa em sacrificar o tempo que ela fica, sei lá, pensando, como se diz popularmente, na morte da bezerra, dispersa? Não. Ela pensa em sacrificar essas duas horas que ela faz o curso de Filosofia. É sempre a mesma história. São 25 anos que eu estou na escola vendo isso. Ah não, apareceu uma oportunidade. Ganhei uma bolsa num curso de inglês. O que você vai sacrificar? As duas horas do curso de Filosofia. É o que me dá mais trabalho. Sacrificar a rede social? Nunca. Sacrificar ficar até a tarde na frente da televisão? Nunca. Sacrificar as conversas fiadas? Nunca. O curso de Filosofia. Lógico, não tenho tempo para isso. Deixa para uma outra oportunidade. Não é assim, em geral? Talvez você já tenha alguma experiência em relação a isso, porque eu já vi acontecer N vezes. a primeira coisa que a gente corta e varre, o que eleva. É o que dá mais trabalho. É o que está incomodando mais a nossa consciência, quebrando a nossa comodidade. Puf! Corta o que te puxa para cima. O resto é mais cômodo. Se for uma lei injusta que abolisse, essa lei foi escrita com vossa própria mão, em vossa própria testa. Não podereis apagá-la queimando vossos livros da lei, nem lavando a fronte de vossos juízes, mesmo que derrameis o mar sobre ela. Ou seja, eu tenho que atuar contra a injustiça, contra as leis injustas. Tenho que me livrar delas. Quem gerou as leis injustas? Elas foram uma iluminação que caiu do céu e se materializou aqui? Ou quem gerou as leis injustas foram homens injustos? E você não está entre eles? Se você tivesse que criar essas leis, criaria melhor? Se você não pode honestamente garantir isso a si próprio, o que adianta mudar as leis injustas fora, se as leis que estão dentro de você também são injustas? É como você querer culpar o espelho pelas suas espinhas. Não é isso? O meu rosto está muito feio no espelho. O que eu faço? Troca o espelho! Assim resolve. É mais fácil, mas não resolve. Essas leis injustas nasceram dos seres humanos injustos. Lute contra a injustiça dentro de você. E, naturalmente, a tendência é que haja leis mais justas fora. Quem gerou as leis? Foram homens muito diferentes de você que geraram as leis? Quem foram eles? Se você as tivesse gerado, como seriam? São perguntas interessantes a se fazer antes de querermos nos livrar de tudo. Se não temos nada melhor para colocar no lugar. Essa é a verdade. Porque há que construir dentro. E se há um déspota que destronareis, assegurai-vos que o seu trono, erigido dentro de vós, esteja destruído. Pois como pode um tirano governar os livres e os orgulhosos, a não ser pela tirania de sua própria liberdade, e pela vergonha de seu próprio orgulho. Ou seja, se você não fosse um fanático por liberdade, um orgulhoso, alguém te tiranizaria? Se você quer destruir esse trono fora, primeiro destrói dentro de você. Porque também existe um axioma, uma máxima universal, que diz que através das frestas dos nossos defeitos, sempre somos explorados. E se você não quer ser explorado, fecha as frestas dos seus defeitos. Porque é por aí que entram todas as explorações e todas as tiranias do mundo. E se não quer ser explorado fora, não destrua o trono dos tiranos fora, sem destruí-lo dentro. Vocês entendem essa ideia? Como é que as pessoas são manipuladas e exploradas? Elas são totalmente boas e os malvados estão para o lado de fora? Ou sempre entram por uma fresta das debilidades internas? Às vezes acontecia um fato comigo, parece piada, mas é real. Eu achei isso muito engraçado e nunca me esqueci. Eu trabalhava na Paraíba, na época, e no local onde eu trabalhava tinha uma senhora muito humilde, muito humilde. Ela era uma pessoa que trabalhava em serviços de limpeza e tudo mais. Bom, vocês conhecem o golpe do bilhete premiado, não conhecem? Uma pessoa pega você na rua e diz que ganhou na loteria e que se você ajudá-lo a sacar aquele dinheiro, ele te dá a metade. Por que as pessoas caem nisso, me diz? Porque são ambiciosas, avarentas, querem se aproveitar da ignorância de alguém para ganhar dinheiro fácil, não é isso? É por isso que elas caem nesse golpe, porque se não fossem, não cairiam. Uma vez me pegaram essa senhora na rua, e ela era uma pessoa muito humilde, muito simples, mas extremamente honesta. Extremamente honesta. Isso foi muito engraçado. Ela chegou esbaforida no trabalho, com o rosto vermelho, e foi contar para a gente o que tinha acontecido. Eu disse, não imagina! Um senhor muito humilde me parou na rua, me mostrou o bilhete e me mostrou que tinha ganho na loteria, tinha ganho mesmo. Ele chegou para mim e falou, se a senhora me ajudar a pegar o dinheiro, eu lhe dou metade do dinheiro. Eu fiquei indignada. Falei para ele, moço, o senhor está achando que eu sou o quê? Eu sou uma trabalhadora. Sou honesta. Eu sou pobre, mas sou honesta, sou honrada. Se o senhor acha que vou querer o seu dinheiro, o senhor não me conhece. E comecei a ficar nervosa, comecei a falar alto, juntou um monte de gente e daqui a pouco veio a polícia e prendeu o moço. Eu não entendi o que aconteceu. E ela realmente não tinha entendido o que aconteceu. Ela não escapou por esperteza. Ela escapou por honestidade. Por que ela não caiu? Por honestidade. Aquela festa que ele estava tentando entrar, ela não tinha. Entendem isso? E ele não conseguiu manipulá-la. Até o momento que ela chegou no trabalho, foi difícil a gente convencê-la de que ela tinha caído num golpe. Ela queria ir lá na polícia para defender o moço. Porque o policial não tinha entendido. Ela não tinha entendido o que tinha acontecido. Percebam isso. Por onde nos exploram? Pelas frestas das nossas debilidades. Você não quer ser tiranizado? Cuidado! Feche suas frestas. Destrua o tirano que existe dentro de você. Antes de gritar tanto por liberdade, veja se você não está sendo tiranizado dentro de si próprio pelas suas debilidades, pelas suas defesas. Porque senão não vai adiantar do lado de fora. Porque houve muitos homens na história que conviveram com tiranos e não foram tiranizados. Porque eram virtuosos. Eram bons. Ou seja, isso é possível. As coisas não vêm de fora para dentro. Os homens se constroem de dentro para fora. Isso é mais uma máxima universal. E se é de uma preocupação que quereis livrar-vos, esta preocupação foi escolhida por vós e não imposta a vós. Percebam que existe um padrão dentro da sociedade. Preocupação, eu tenho que me torturar ou dar um jeito de me livrar dela o mais rápido possível. Isso não foi imposto a você. Você escolheu agir segundo o inconsciente coletivo, segundo a massa. Há outras maneiras de reagir a um problema do que preocupar-se, por exemplo. Preocupar-se já é uma reação que você faz porque todo mundo faz. Quando alguém tem um problema, tem que fazer o quê? Preocupar-se, torturar-se, colocar a culpa em todo mundo, sofrer. Bom, isso não está implícito nas condições do problema. Isso você assimilou porque é uma resposta pronta. Você escolheu reagir assim. Você poderia, no problema, perguntar o que isso tem a me ensinar. Como eu posso sair daí me tornando o ser humano melhor, beneficiando as pessoas à minha volta? Você me torturar com isso, mas me considerando isso como uma oportunidade? O antigo filósofo, que era Sêneca, dizia que problemas iguais atingem pessoas diferentes e geram respostas diferentes. Por quê? Porque são seres humanos que têm uma resposta diferenciada à vida. Ou seja, os problemas não determinam as respostas. Você escolhe as respostas. Mas, às vezes, não escolhemos, delegamos, aceitamos fazer o que todo mundo faz. Porque, se todo mundo faz, deve estar certo. Então, preferimos ir para o abismo com a multidão do que nos salvarmos sozinhos. Não é assim? Existe uma resposta pronta para os problemas. Eu me preocupo. Eu não encontro solução nenhuma. Fica o condensamento circular. E me torno uma vítima. Acho que, às vezes, a gente nem quer encontrar uma solução. Porque ter problema dá um certo charme à vida. Gera atenções. Faz com que você fique meio carente, meio dodói. Então, é uma resposta padrão que você escolheu. Ao invés de escolher crescer com os problemas, escolheu se torturar com os problemas ou torturar as pessoas à sua volta com os problemas. Ser eternamente paciente, não médico. Ao invés de tentar curar as pessoas, eternamente queria que as pessoas cuidem de você. Isso é vitimização, que é um dos elementos mais comuns do nosso momento histórico. É a resposta oficial aos problemas. Na ocasião, eu ouvia uma... não sei dizer até que ponto isso tem alguma veracidade, mas eu achei interessante porque vinha de um médico. Ele dizia que a vitimização gera um estímulo nas células que é semelhante ao estímulo de uma droga. Por exemplo, se você usa uma heroína. Isso gera uma dependência numa célula. Aí, o que acontece? Se você fica muito tempo sem ter peninha de você mesmo, as suas células começam a cobrar. Gera síndrome de abstinência, como se fosse uma droga. Imaginem vocês isso. Eu tenho que procurar situações onde eu sou coitadinho. Eu exijo que a mente me lê isso. Porque senão eu sofro como sofre um drogado quando não tem a droga. Imaginem vocês. Isso é um vício. Uma resposta padrão e viciosa a um problema. A vida não te obrigou a isso. Você escolheu. E se há um medo que quereis abandonar, este medo está em vosso coração e na mão dos que são temidos. Ou seja, o teu apego às coisas faz com que você viva ansioso e temeroso, independente daqueles que têm aquilo que você teme ou aquilo que você deseja. Como nós já falamos numa outra palestra, nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Se você está apegado a coisas superficiais, vai viver ansioso. Independente daqueles que a possuem. Que certamente vão te manipular por isso. Mas mais adiante vão te falar disso, inclusive. Ou seja, o medo vem de estarmos apegados a coisas que necessariamente sabemos que vamos perder. Percebe? Essa é a base, por exemplo, da filosofia budista. É como se eu desse uma pedra de gelo para você e dissesse Cuida disso! Porque isso é a coisa mais importante da sua vida. É impossível que ela não derreta e escoa pelos seus dedos. E quanto mais ela derrete, mais temeroso você vai ficar. E mais inseguro e mais infeliz. Nós nos apegamos a pedras de gelo porque tudo isso aqui vai ser tirado de nós. E o que nós temos além disso? O que nos ensinaram a ter além disso? Então vivemos num eterno temor e numa eterna pendência daqueles que de alguma maneira possuem aquilo que desejamos. Mais uma vez nos tornamos escravos. Ou daqueles que podem nos tirar aquilo que desejamos. E vivemos encurralados. Verdadeiramente, todas as coisas se movimentam em vosso ser. Em um abraço constante. O desejado e o odiado. O repugnante e o amado. O perseguido e aquilo de que quereis fugir. Isso é um elemento que eu sempre lia Gibran e ficava pensando. Será que as pessoas param para refletir sobre o que é isso? Porque isso é a parte mais complicada do poema. Mas ao mesmo tempo é crucial. É a chave. Eu falava para vocês das duas consciências. Lembram? Da consciência animal e da consciência humana. Elas são como uma cruz. A cruz do mundo onde o homem está preso. A consciência animal é horizontal. O que significa isso? Ela tem duas motivações, duas motores. Se você quer motivar um animalzinho, o que você vai poder fazer com ele? Ou você dá alguma coisa que ele quer. Uma comida, um carinho. Ou você ameaça ele com alguma coisa. Passa! E por medo ele se movimenta. Medo ou desejo, dor ou prazer, são a dualidade da consciência animal. Vocês percebem que não tem jeito de você movimentar o animal de outra maneira? Você vai argumentar filosoficamente com o animal? Como é que você vai fazer isso? Eu sempre dou esse exemplo. O cachorro está na cadeira. Como é que eu vou tirar o cachorro da cadeira? Olha, cão! Filosoficamente as cadeiras não foram feitas para os cães. Conversa mole para cão dormir. Lógico que ou você oferece para ele comida ou você bate o pé. Não precisa nem encostar nele. Mas gerou medo ele vai sair. Não é isso? A sardinha ou o chicote da foca no circo, coitada. Mas é assim que eles fazem. O ratinho lá naquele labirinto, ou é o queijinho, ou é o choque elétrico que dão no coitado. Não é isso? Medo ou desejo, dor ou prazer, isso é a equação da consciência animal. Quando o homem se movimenta só como um animal, sabe o que vai acontecer? Aquele que tem aquilo que você teme ou aquilo que você deseja na mão é teu amo. Você é um escravo. Porque as coisas que você teme e as coisas que você deseja estão fora de você. Podem ser manipuladas. Portanto, você é um escravo e inconsciente. Vocês já devem ter ouvido falar de um antigo filósofo romano chamado Epíteto, que era um homem tremendamente livre, porém, curiosamente, ele era um escravo. Um escravo romano. E de um amo cruel. Uma ocasião, o seu amo torturando, porque ele teria dito que era um homem livre, e o seu amo epatodito, que era um tirano, com muito ofendido com isso, ele disse, aquele que tem aquilo que me interessa, esse é meu amo. Você não tem nada que me interesse, porque eu não me movimento por interesses. Eu movimento por princípios. Portanto, você não é meu amo. Entendem isso? Aquele que tem aquilo que me interessa, o que eu temo ou o que eu desejo, faz de mim um gato e sapato. Um lacaio. Agora, esse é o movimento por princípios. Você percebe que os princípios estão dentro e não estão fora? Como é que você vai manipular um negócio desse? Se eu não quero outra coisa da vida senão ser honesto, o que você vai fazer comigo? Você pode botar a mão dentro do meu coração e manipular a minha honestidade? Ou o meu amor ao bem é verdade? Não pode. Eu posso me enganar no primeiro passo, mas no segundo eu vou ver que me enganei e vou corrigir a rota? Eu não quero outra coisa que não ser. Eu não quero ter nenhum movimento por medo de perder. Aí vocês vão dizer, isso é muito difícil. Sim, mas é uma meta humana. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso? A verdade humana é a ação por princípios. O resto é animal. É consciência animal. Cada vez mais irmos fazendo uma substituição de uma coisa pela outra. É o caminho filosófico. Entendam isso. Esse caminho horizontal é o caminho da ignorância. Para o homem, é a ignorância. É sabedoria para o animal. Para o homem, movimentar por medo e desejo, é a ignorância. O caminho vertical é o caminho da sabedoria. Quem se movimenta só por princípios é um sábio. Aí você vai dizer, bom, mas eu não sou ainda um sábio. E aquele que ama a sabedoria é quem? Filosófos. O amante da sabedoria. Que vai procurando dar uma inclinação à sua reta. Substituir interesses grosseiros por princípios. E vai cada vez mais se libertando de qualquer manipulação. Entendem essa ideia? Vai fazendo retas cada vez mais inclinadas. Vai substituindo interesses grosseiros por princípios. Por valores. Por virtudes. Vai dando uma inclinação cada vez maior à sua vida. Então vejam bem. Verdadeiramente todas as coisas se movimentam em vosso ser. Em um abraço constante. O desejado e o odiado. Medo e desejo. O perseguido é aquilo de que ireis fugir. Medo e desejo. Dor e prazer. É a equação do eu animal. Que te escraviza. Porque são motores externos. E os motores externos sempre podem ser manipulados. Por isso Sócrates dizia que um homem bem intencionado, por muito bem intencionado que seja, em geral é manipulado. Um filósofo não. Exatamente que o filósofo é aquele que procura se levar acima dessa circunstância. Um homem bem intencionado, mas que ainda está escravizado pelos seus medos e pelos seus desejos, vai ser manipulado. Quando ele começa a abrir mão disso e buscar princípios, buscar o ser, ele começa a se levar acima dessa circunstância. E dominá-la. E reagir à vida de maneira humana. Então essa é a dualidade da consciência animal. Percebam que não é tão simples entender isso simplesmente lendo. Exige uma reflexão. Uma compreensão da natureza humana que, em geral, não nos ensinam. Daí que Gibran às vezes é um enigma. Essas coisas se movem dentro de vós como luzes e sombras, em pares que se unem. Ou seja, essa dualidade do eu animal, em geral, é uma interdependente da outra. Se você não abre mão das duas ao mesmo tempo, não vai se libertar. Se você não troca as duas por princípios, não vai se libertar. Porque é muito fácil você querer se livrar do medo. Mas e do desejo? É muito fácil querer se livrar da dor. Mas e do prazer? Eu não digo para se livrar de todo o prazer, mas só daquele prazer que não é humano. Daquele prazer a qualquer preço, que te escraviza. Entendem? Mais uma vez, a ideia da felicidade, que a gente falou. Felicidade é má? Não, é ótima. É um objetivo maravilhoso, mas como um subproduto, depois dos princípios. Se não te escraviza e te animaliza. Imaginou você ter como principal objetivo da vida o prazer? A qualquer preço? Começar a sentir prazer, por exemplo, com o sofrimento alheio? Não poderia? Já não houve na história quem fizesse isso? Que torturasse outros seres humanos e se divertisse com isso? Átila, rei dos hunos, diz que pegava as crianças dos inimigos e jogava em covil de lobos. E ficava lá em cima assistindo. E isso não é o único caso da história. Ou seja, já não houve quem sentisse prazer com a dor alheia? Já houve? Então cuidado, porque o prazer a qualquer preço é perigoso. Esse prazer horizontal de que ele está falando é um prazer a qualquer preço. Um prazer animal, instintivo. Prazer humano como resultado de princípios, esse é óbvio. E nós não temos que abrir mão dele. Mas como resultado dos nossos atos humanos. Agora, imagine você essa dualidade do dor e do prazer por desejos, por interesses, por egoísmo. Ou você abre mão dos dois ou não vai abrir mão de nenhum dos dois. Vocês percebem que elas são interdependentes? Na verdade, são uma coisa só. Vocês já devem ter ouvido falar daquela história daquele homem. É um conto, uma fábula que se conta. Que era um homem que vivia reclamando de tudo, achava que a vida estava ruim. E a família dele ficou meio sem paciência com aquilo. Porque na verdade a vida não estava tão ruim assim. E parece que ele era um homem que tinha um sítio, um pequeno fazendeiro. Aí a família resolveu o seguinte. Foi lá no campo e pegou uma vaca ou um boi mais gordinho que tinha e colocou no meio da sala da casa. Não era uma sala tão grande. Imaginem vocês um boi no meio da sala. E mugia a noite inteira. Ele não dormia. E fazia uma sujeira danada no meio da sala. E cheirava mal. Era um inferno. E aí ele começou a sentir dor. E depois de um tempo disso, eles tiraram o boi e ele começou a sentir prazer. Vocês percebem que um é uma compensação do outro, está no mesmo nível? É como um dente. Dói. Ai que inferno. Aí o dentista trata. Que prazer. São as duas faces da mesma mueta no mesmo plano. Ele fica oscilando para lá e para cá, para lá e para cá. Um prazer como um mero alívio da dor. Como um mero entretenimento e passatempo. Não um prazer de realização, de fazer diferença na vida. Esses dois são interdependentes. E se você não abre mão de ambos, você não se eleva. Não busca algo mais elevado como sentido de vida. Porque subir, você não vai pela lei da gravidade. Pra descer, vai pela lei da gravidade. Vocês conhecem o ditado popular. Pra baixo, todo santo ajuda. Agora, subir exige esforço. Não é a lei da gravidade. Não existe a lei da gravidade pra cima. Existe esforço. E pra isso tem que haver uma escolha consciente. E, portanto, quando vossa liberdade perder suas algemas, ela se tornará algema de uma liberdade ainda maior. Complexo, né? Complexo. É como se você tivesse que amar uma estrela e não aceitar menos. Como esse quadro aí do pequeno príncipe. Porque a evolução, gente, é como uma escada. Imaginem isso. E, no geral, nós evoluímos assim. Como uma escada. Você tá num patamar. Nós somos inerciais. Inerciar é um nome bonito pra falar da preguiça, né? É um nome, assim, mais sutil. Somos inerciais. Ou seja, se ninguém nos atrapalhar, a gente quer ficar nesse patamar eternamente. Mas a vida vai nos atrapalhar, porque ela quer que você chegue à estrela. Toda vida trama pro nosso crescimento. Mas sabe o que vai acontecer? Se você tá feliz da vida, ela vai colocar uma parede na sua frente. Aí você vai ficar pum, 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 pum. Ou você se destrói aí, ou você vai ter que olhar pra cima e ver que existe uma possibilidade lá em cima. Se você consegue olhar pra cima e ver que existe uma outra possibilidade, cresce com essa experiência. Pumba, passa pra esse patamar. Oh, que maravilha! Eu superei esse problema. Você aprendeu com a experiência? Não. Você vai querer ficar eternamente nesse patamar. Mas sabe o que a vida vai ter que fazer com você num momento? Colocar outra parede na sua frente. E você vai bater, 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 bater. Aí, ah, é em cima. Pumba! Aprendi? Não! Vou querer ficar eternamente aqui. E a vida vai ter que pôr outra parede. E assim vamos. E assim caminha a humanidade, né? Sic transit gloria mundi, como diziam os latinos. Assim caminha a humanidade. Ou seja, quando a vossa liberdade perder as algemas que ela tem nesse patamar, ela vai se algemar aqui. Porque o homem não aprende, ele não toma esse gosto por estar sempre crescendo. Ele toma um gosto por estar sempre estável, parado e confortável. Nós criamos culturalmente, que é o que ele está querendo dizer aqui, um amor maior pelo conforto do que pelo crescimento. E isso faz com que a liberdade sempre se torne algema. Ah, me libertei desse patamar de problema. Vou me algemar aqui. Porque nós amamos mais o conforto do que o crescimento. Comentava em uma outra palestra, que alguns de vocês estavam presentes, a respeito da nossa linguagem. Que denota muito bem esse elemento que Gibran está falando aí. Porque as nossas linguagens, através das palavras que usamos, elas trazem implícitos os nossos valores. Lembram disso? Que eu dizia a respeito da maneira como nos cumprimentamos? Quando você é apresentada a uma pessoa nova, se você era, sei lá, um indiano, namastê ao divino, ou seja, o desejo a você o mais elevado. Isso na Índia Antiga, evidentemente, era esse o espírito. Porque depois se tornou inercial também. Até no próprio mundo islâmico original. Assalamu waleikum. A paz esteja convosco. Entre os romanos, ave ao sagrado. Ou seja, estou te conhecendo, agora eu quero o melhor para você. Os incas tinham um cumprimento super interessante. Toda vez que eles eram apresentados para alguém, era, não sejas mentiroso, não sejas ladrão, não sejas lucioso. Imagina uma coisa dessa? Toda vez que alguém te apresenta a alguém, quando você é apresentado a alguém hoje em dia, você diz o que para essa pessoa? Te apresentei alguém novo, o que você diz? Muito prazer. O que eu tenho de mais sagrado, nobre e elevado no mundo, eu desejo para você. E o que é que eu tenho de mais sagrado, nobre e elevado? Prazer. A qualquer preço. Não é mais Deus, não é mais a paz, não é mais trabalho. É prazer. Quem deseja tanto assim prazer, vai querê-lo a qualquer preço. Então o conforto vale mais do que o crescimento. Esse desejo de liberdade, em geral, não é a liberdade dos vícios. É a liberdade da responsabilidade e do compromisso com a vida, conosco mesmo. É disso que a gente quer se libertar, em geral. Portanto, a liberdade sempre se torna uma algemea. Entendem isso? Que é a mensagem final dele. Cuidado! Ou você muda o seu padrão de pensamento e ama o crescimento mais do que o conforto, ou a liberdade sempre vai ser algemea. Apenas transferida para um outro patamar. Bom, e assim encerramos o nosso capítulo de hoje da liberdade. Já deu pra vocês perceberem que a visão de Gibran é bem diferenciada em relação aos padrões que a gente tem na sociedade. Eu falava pra vocês no início. É quase que uma nova alfabetização. De fato, assim é. E não vai mudar. Muito pelo contrário. Daqui pra frente fica mais complexo. Quando falarmos sobre os filhos, é o fim da pedagogia infantil atual. Quando falarmos sobre a oração, é impressionante sobre a justiça. É o fim dos tratados jurídicos do século XXI. Porque ele é realmente revolucionário na sua simplicidade e profundidade. Isso são duas páginas e meia para falar tanto. Imaginem os tratados que tem por aí falando de liberdade que não dizem nada. Percebem que as coisas não se medem pela extensão? Sim pela profundidade, perdão. As coisas não se medem pela quantidade, mas pela qualidade. Duas páginas e meia. E ele diz tanto. Vira o nosso conceito de liberdade de ponta cabeça. Não é assim? É essa a ideia. Por isso eu fiz questão de trazer o Gibran e digeri-los junto com vocês. Porque vale a pena. É uma viagem que vale a pena. Para um filósofo é uma adorável viagem que soma, que vale a pena. É uma alfabetização na linguagem da vida. Gibran é um filósofo. Que a filosofia existe para isso. É uma viagem da vida para nós, até mesmo? É um filósofo. 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 A CIDADE NO BRASIL